Paulinho, com mil reais, dá pra começar no day trade? Essa pergunta chega muito aqui nos comentários. Chega a gente que fala assim, Paulinho, com 500 reais, eu consigo fazer day trade e ter algum lucro? Chegam pessoas até que falam assim, Paulinho, com 50 reais, eu consigo ser um day trader? Consigo ganhar alguma grana no mercado financeiro? Ou é papinho? Hoje eu tô aqui, como sempre, papo reto, olho no olho, pra te responder e te guiar no caminho do day trade, no caminho do mercado financeiro. Eu sei que muitas dúvidas como essa acabam atrapalhando, afinal, o Zé tem 50 reais, a Maria tem 500, o Enzo tem mil, o outro ali tem 10 mil reais. Quanto que é o certo? Será que ter mais dinheiro é sinônimo de sucesso? Ou uma pessoa que tem pouco pode começar e pode se dar bem aqui nesse universo? Eu vou te mostrar dois caminhos. Cada um vai seguir e se orientar pro que mais acha que faz sentido para a sua realidade. Mas sim, você pode começar com pouco se você aprender a estrutura que é utilizada pra quem já tem muito ou pra quem já tem mais anos de experiência. Não é nada complexo e eu tô aqui nesse vídeo pra te responder quanto que dá pra você começar e como que você faz pra começar com pouco. Fechou? Sejam todos muito bem-vindos. Fala, rapaziada, Paulinho Lima na área. Tô aqui pra te passar um conteúdo de valor. Em contrapartida, eu quero que você valorize ele. Deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal. No final, como sempre, eu vou pedir você, se for relevante, pra compartilhar esse vídeo com o universo. Passar pros amigos, mandar pra aquele cara que você conhece, pra aquele amigo seu que quer ganhar mais dinheiro, que quer sair do emprego e fazer outra coisa. Existe uma excelente oportunidade dentro do mercado financeiro que talvez você não conheça ou não saiba com quanto que dá pra começar. Pra isso que eu tô aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar agora um relatório de uma pessoa que começou relativamente com pouco. Ela colocou pouco no risco através de um sistema chamado de mesa proprietária. Nós estamos trazendo esse sistema pro Brasil pra que você consiga arriscar menos dinheiro. O que a mesa faz? A mesa tá procurando traders que sabem fazer dinheiro, como essa pessoa aqui, fez R$2.400 ao longo de uma semana. Hoje é terça-feira, então ela fez isso em dois dias. Eu quero encontrar esse tipo de pessoas e ela tem uma característica em comum, que você vai aprender hoje nesse vídeo, o que uma pessoa que sabe fazer dinheiro faz pra você replicar nas suas operações ou até mesmo, quem sabe, aplicar pra ser um dos traders dessa mesa. Sim, você pode fazer um exame, um teste. O link tá aqui na descrição, mas deixa eu te explicar como funciona, deixa eu te explicar como os traders fazem dinheiro. Depois, até o final do vídeo, eu vou te explicar como que você pode usar o dinheiro da mesa pra fazer as suas operações. Sem colocar R$1 seu em risco, tá bom? Sem que você não precise mais depositar algum dinheiro pra fazer as suas operações. a mesa pode te dar uma conta operacional com grana, como nesse caso aqui. Essa pessoa, pra ter esse plano aqui e operar essa quantidade de lotes, que eu já vou te explicar já já, ela teve uma parcela de 12 vezes de R$219. Eu quero que você tenha paciência pra fazer essa conta aqui comigo, tá? Essa pessoa teve uma parcela de 12 vezes de R$219. Em contrapartida, opa, em contrapartida, dentro da mesa, ela teve R$14 mil. Ela teve não, ela tem R$14 mil de margem, ou seja, é como se ela tivesse os R$14 mil pra correr o risco dentro do mercado, certo? A mesa dá pra ela, olha, trader, você tem aqui R$14 mil dentro da nossa mesa. Então, basicamente, de R$219, essa pessoa se alavancou pra R$14 mil. Só que esse dinheiro não é dela, esse dinheiro é da mesa. Ou seja, ela não vai correr esse risco. Em contrapartida, essa pessoa pode operar na mesa 50 até 50 mini-contratos, tá? Ela não pode operar mais do que isso. Se você fosse pegar esse dinheiro aqui, os R$219, que é o que essa pessoa pagou por ter esse plano, e depositasse na conta corretora, você ia poder operar um ou talvez dois mini-contratos. E aqui, diferente disso, ao invés de você ter uma margem de R$14 mil, você teria uma margem de R$219, né? Que é o valor que você depositou. Talvez até menos que isso, mas o valor que você tinha depositado na conta corretora. Dentro da estrutura da mesa, que é uma estrutura que vem lá de fora, do mercado internacional, você teria R$14 mil pra trabalhar com 50 mini. Essa pessoa tem muito mais fôlego, ela tem muito mais gás pra conseguir fazer resultado, porque ela tá se alavancando sem usar o dinheiro que é dela. E aí, agora eu vou te mostrar o pulo do gato, tá? O que que traders extremamente lucrativos, como esse daqui, fazem para ser consistentes. E não, não está aqui no resultado. Esse resultado aqui, ele é simplesmente um fator que vem dessas duas caixinhas que eu tô selecionando pra vocês aqui. Isso é o que grandes traders prestam atenção, tá? Não só day traders, como swing traders, como position traders, como traders de tesouraria. Eles prestam atenção pra esses dois resultados. E agora, é a bifurcação do caminho. Você pode, quem sabe, se aplicar pra ser um trader da mesa e operar muita grana, sem correr risco nenhum. Ou você pode seguir o modelo tradicional, operando o seu dinheiro. Mas você precisa saber isso daqui pra operar o seu dinheiro, tá bom? Mesmo começando com R$500, com R$1.000, que seja. Já já a gente vai falar com isso. Só que, primeira coisa, percentual de operação vencedora. Esse aqui é mais simples, só que o grande lance é você equilibrar os dois. Se você não aprende a equilibrar os dois aqui, um isolado do outro, não adianta nada. Como que a gente vai equilibrar isso? Vamos fazer conta. Presta atenção, desliga o celular aí, ou se tiver com o celular, não distrai, pra você entender. Essa pessoa, ela fez seis operações, certo? Quando ela foi fazer essas operações, ela não sabia se iam ser três lucrativos ou três em prejuízo. Beleza. Depois de executadas, quatro delas foram lucrativas e duas foram em prejuízo. Moral da história, 66% de acerto. Esse número por si só não diz nada. Eu preciso de algo que vai ser a contraparte desse cálculo. Que é o quê? A gente chama, no mercado financeiro, de payoff. O que é o payoff? O payoff é a média de lucro versus média de prejuízo. Imagina que eu tenho um trader que toda vez que ele perde, ele perde 100 reais. Todas. Se ele perder 10 vezes, ele vai perder 10 vezes 100 reais. Qual que é a média de prejuízo dele? 100 reais. E todas as vezes que esse cara lucra, ele lucra 300 reais. Então, loss 100 e gain 300. Se ele ganhar 10 vezes, ele vai ganhar 300 reais em cada uma delas. Nunca mais, nunca menos. Qual que é a média de lucro desse cara? 300 reais. Qual que é a média de prejuízo? 100. A gente chega, então, num payoff de 3. Certo? Por que um payoff de 3? Significa que esse cara, ele é 3 vezes mais lucrativo quando ele acerta do que quando ele erra. Pode parecer óbvio, mas esse é um dos indicadores mais importantes. Você vai entender agora por quê. Tá bom? E essa pessoa aqui ó, ela tem um payoff que tá aqui, claro, mostrando pra gente, de 2,65. O que que é um payoff de 2,65? Ela é 2,65 vezes mais lucrativas quando acerta do que quando erra. Que tá aqui ó, claramente pra gente, a média de operações dela. Quando ela ganha, ela ganha na média 762,50. Quando ela perde, ela perde na média 287,50. E por que que isso é importante? Pra que a gente equilibre entre taxa de acerto e payoff. Que é basicamente o seguinte. Vamos entender aqui ó. Se ela tiver 50% de taxa de acerto, ou seja, fizer 3 operações no lucro e ganhar 700 reais. Eu tô arredondando aqui pra facilitar a conta, tá? 700 reais em cada operação de lucro, ela vai ganhar quanto? 700 vezes 3, matemática básica, eu tô usando a calculadora aqui no canto, vocês não tão vendo, mas é porque eu não sou burro que eu tô cansado. 2.100 reais, certo? E se ela tem uma média de prejuízo de 300 reais, vamos jogar aqui ó. Ela perde 300 reais em cada operação, também tô arredondando. Essa eu não vou precisar da calculadora. 900 reais de prejuízo. Ela fez 6 operações nesse caso que nós estamos simulando aqui, ganhou 2.100 reais e perdeu 900. Quanto que vai sobrar pra ela? 2.100 menos 900, sobra 1.200 reais de lucro para esse trader usando esse payoff. Nessa simulação que nós estamos fazendo aqui. Então você percebe que o equilíbrio entre payoff e taxa de acerto é tudo? Você precisa ter um payoff. Pra ser lucrativo, você precisa ter um payoff maior do que 2. E uma taxa de acerto de 40% a 50%, que é exatamente o que ela tem aqui ó. Deixa eu apagar todo esse esquema aqui pra gente rever os resultados dela. Agora que você já sabe como fazer e já sabe como é que se porta um trader profissional. Ela tem 66% de acerto, ou seja, acertou mais do que a gente esperava e tem um payoff bem maior do que 2. Moral da história, em 6 operações ela fez 2.400 reais. Nesse caso aqui, ela fez sem correr risco, porque ela tá se aplicando pra ser um trader da mesa. E você pode fazer isso usando o link que tá aqui na descrição. Como várias dessas pessoas estão ganhando dinheiro sem correr nenhum tipo de risco. Eu tô te mostrando aqui, são traders que também estão aplicando pra mesa. E você pode ser um deles no dia 7 aqui, usando o link que tá aqui embaixo, tá bom? Agora eu quero desmiuçar com vocês as operações desse trader que fez 2.400 reais. Se você for olhar aqui ó, ele tem um trade negativo, outro trade negativo e todos os outros são lucrativos. O que justifica a taxa de acerto dele alta de 66%. Mas olha aqui ó, com a parcela de 219 reais, que eu te falei agora há pouco, de 12, de 219 reais, esse trader operou na primeira operação 10 mini contratos, na segunda 10, na terceira 70, depois 15, depois 88 e depois 30. Se você for pegar uma operação, por exemplo, o máximo que ele pode fazer aqui, que eu te falei, é de 50 mini, cara, 50 mini contratos pra você operar na conta da corretora, você teria que ter 7.500 reais depositados lá. Em contrapartida, essa pessoa começou com 219 e você vai poder acessar essa estrutura se você for um trader da mesa, que vai usar esse efeito alavancagem pra começar. Então assim, te respondendo de uma maneira muito direta, Paulinho, dá pra começar com pouco dinheiro? Sim. Você tem dois caminhos, tá? Você não precisa aplicar pra mesa. Nós estamos selecionando traders, a gente abriu 100 vagas, tem 4 dias, as 100 vagas foram preenchidas em 3 minutos, nós estamos avaliando eles e daqui uns dias vão abrir novas, tá? Você pode começar. Sim, é possível, você tem dois caminhos. E qualquer um dos dois são válidos, tá? Quando eu comecei não tinha mesa, não tinha essas facilidades. Os dois caminhos são, você vai poder optar por a sua carreira solo. Ou você vai poder vir pra dentro da mesa da Trader's House, que é a mesa mais segura que tem dentro do mercado hoje, tá? O qual que é o problema? O caminho solo, caso você tenha, por exemplo, 500 reais, você vai ter uma margem muito estreita. Se você não tiver muita experiência, cuidado, pode ser perigoso, porque qualquer oscilação do mercado pode derreter esses 500 reais. Em contrapartida, se você vir pra estrutura da mesa proprietária, você pode usar nem 500 reais, mas talvez a parcela de 219, como aquele trader que tá ali que eu te mostrei, tá fazendo, e operar com capital de uma margem de 14 mil reais, tá? É extremamente alavancado e uma solução muito eficiente pra uma pessoa que tem menos grana. Então, assim, qual que é o conselho que eu te passo caso você opte? Paulinho, eu quero começar solo. Vou começar com pouco aqui, vou devagarzinho. Se você for começar pouco, com pouco, opere o mínimo possível, e o mínimo possível é um mini, tá? Então, assim, não tem como você fugir da regra. Tenha stops curtos e alvos longos, tá? E aí você, tem um tipo de pessoa que pergunta, Paulinho, dá pra começar com 50 reais? Essa é, é boa, né? Dá pra começar com 50 reais? A maior parte das pessoas vão falar, não. E é verdade. Se você depositar 50 reais na corretora, você não consegue operar nenhum mini contrato. É impossível. A margem mínima é 100. Mas, com o plano mais básico da nossa mesa, você consegue operar, começar suas operações com um plano lá, Vou pegar aqui de cabeça, tá? O nosso plano intermediário ali, vai ser uma parcela de 12, de 45 reais na média, tá? E você consegue operar até 10 mini, e pode ter até 2 mil reais de margem. Então, dá pra começar com 50 reais? Depende de onde você vai começar. Se você começar numa mesa, sim. Se você começar solo, não. Então, assim, tudo é possível e tudo não é possível dentro do mercado financeiro. Resta saber de como você quer fazer, como você quer espelhar esse modelo de negócios pra suas operações. Vai começar sozinho? Com pouco? Opere pouco? Tenha stops curtos? Alvos longos. Vai começar pela mesa? Selecione o plano que mais condiz com você e faça boas operações. Lembrando que você precisa ter uma taxa de acerto maior do que 40% e um payoff maior do que 2%. É o indicador simples e mais eficiente que os traders profissionais usam dentro de grandes bancos e grandes tesourarias que você tem que aplicar nos seus resultados. Em outros vídeos, eu vou te mostrar claramente pessoas que estão ganhando dinheiro, como eu te mostrei hoje, com payoffs altos. E pessoas que estão se lascando porque não sabem do que você sabe hoje. Então, em contrapartida, cara, eu queria te pedir pra mandar esse vídeo pro universo, deixar o seu like, se inscrever nesse canal, se foi relevante pra você. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais vídeo. Valeu demais. Fui! Fui!